Fala galera do YouTube, Anderson Park aqui na área trazendo pra você esse jogo aqui de MOBA Fryhand cara, é um jogo que eu tava vendo aqui na Play Store, um jogo de 3 vs 3, é bem legalzinho cara, é estilo Brawl Stars, estilo também o Tretarena, é esse estilo aqui cara, mas aqui não ganha dinheiro não cara, que é só pra jogar, então eu tô trazendo aqui pra gente dar uma testada aqui né, já ganhei essa personagem aqui ó, tá no nível 1, tá no rank 0 ainda, então vamos lá galera, jogar esse jogo aqui e é estilo Brawl Stars também cara, vamos aqui pra você ver como é a jogabilidade, eu gostei, eu gostei do jogo o gráfico é bonito, o gráfico é bem bonito mesmo, ainda tô aprendendo aqui alguns personagens por enquanto só tenho 4 personagens, foi o que deu pra mim ganhar agora, mas se você gastar dinheiro né que todo jogo você gasta dinheiro, se você quiser, você pode comprar os personagens, as caixas e vir um bocado de coisa bem legal bem, por enquanto eu tenho esses dois personagens aqui da frente ó, Fryhand, esse Bombar e esse Lobo eu tenho esses dois personagens, eu acho que é o que a gente ganha mais né, na frente logo e eu ganhei essa feiticeira agora, vou testar ela essa dali, essa de verde, ele deve ser top viu, só pôr o estilo ali vamos lá, vamos lá, tá demorando muito beleza, show Battle Royale ó, aqui eu tô no modo de... eu até nem troquei o modo nem troquei o modo, galera, aqui eu tô no modo de... é... dois versus dois, cara aqui é uma arena aberta aqui ó, dois versus dois a minha é uma mago ó, ativa de longe ó, de longe é uma bomba aqui tem vários play, cara, então aqui mais eu tô jogando de duplo ó, igual aqui do Brawl Stars que joga individual atrás dos personagens ó, toma, toma, caraca, tem que atacar de longe, não posso atacar de perto não toma só lembrando que eu tô jogando de personagem agora, galera tô testando ele agora opa, toma só tem um polvo, cara ó, galera, só tem um polvo aí a gente chega aqui nesse coisa aqui ó aí espera encher beleza ó, o meu parceiro ali morreu eu tenho que esperar ele renascer tem um baú aqui, eu vou tentar pegar esse baú vai, deixa, pega vai, atira toma eita ai, ai, sai, corre, corre ótimo vencemos é, a gente venceu, cara, ó o meu parceiro era um lobo nossa, ela é boa ela, mas tem que dar ataque de distância e como o cara tinha ataque perto, é pra gente vencer bem de boa aqui ó é boa, magazinha ó, não sei que era ruim não beleza vamos botar aqui, vou botar outra modalidade, porque eu nem troquei a modalidade ó é aqui, galera, que coloca a modalidade, então no Battle Royale Dual, que é dois contra dois com vários personagens e aqui é tipo capturar essas joias aqui, essas gemas vamos lá what's hell colecionar, não sei o que, né ó, tem modalidades, esse daqui eu acho que é tipo o pick gema, né, igual do Brawl Stars, que você pega a gema, você coleciona uma quantidade até o tempo acabar aí quem tiver mais gema, ganha, né aí aquele outro era o Dual, onde você joga no mundo aberto contra outros personagens aqui ó, 3 vs 3 ó ótimo, vamos lá, né pra rir é bom que tem esse lifezinha, pra você pegar ó o gráfico é bonito, como eu já disse toma, toma o meu aqui ataca de longe ó precisa nem chegar perto não aí as barrinhas ficam enchendo ó a galera tá tudo se matando ali toma, peguei, hahaha soltar o polvo toma o polvo, ai vou morrer corre, corre o polvo lá tá, tá lá o polvo aí enche, 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 enche boa, enche o HP ali ó caraca, dei um com dos homens agora aí ó sai daí cara bruta muito ai 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 perdi cara deu tempo não tá, 3x2 ali em cima o placar nossa, tem vários personagens bons cara nossa que planilha dele aqui, porque eu acho que o level dos personagens ali dos caras ali estão ó essa bolinha ó transformou uma gema cuidado que essa bolinha tira life da gente, viu galera tira life e não é pouco não, viu enchei uma HP, se forca esse que é meu boa toma o polvo haha, dei um combo ali e sai voado ó deixei o polvo lá legal, especialzinho dela opa, quer fugir? é fugir não toma haha, peguei ele tá acabando o tempo né tá 11 a 0 cara achei a gente pegou foi boot mesmo aqui ó o polvo toma calma ela tá parecendo sabe o que? aquela do 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 urso né que salta um urso mas é legal cara o jogo tá bem legal o jogo tô aqui no comecinho ainda não dá nem pra ver tudo mesmo mas aqui no comecinho ó foi a equipe que a gente ganhou o golizão medão aqui eu acho que ele é um bom bom é de defesa cara que é de defesa e o velho ali era um de suporte eu também sou um de suporte pelo jeito né aqui ó ataque de longe beleza vamos aqui esse aqui entrou só pra testar mesmo pra galera ver como é que é o jogo eu acho que daqui pra frente quando o cara vai avançando fica bem melhor né também aqui são os meus heróis galera são os heróis que eu tenho ó a gente começa com esse aqui a gente começa com esse você aumenta o nível dele ali ó pode aumentar o nível seguindo moedas de um jeito aí depois eu ganhei ganhei esse é o segundo e depois eu ganhei esse foi um da bomba e eu abri o caixão e já apareceu essa daqui ó e eu acho que eles tem leve galera vocês estão vendo que são verdes ó deve ser o comecinho esse aqui já é azul já é um pouco mais forte ó aí tem os roxos e tem os dourados eu acho que são os mais supremos né os mais fortes eu acho que é assim mesmo então quer dizer que eu tô tem um raro né tem um raro que deve ser comum que deve ser raro essas roxas devem ser roxo lendário não foi assim não lendário não roxo deve ser épico e esse aqui deve ser lendário eu acho que funciona nesse nesse ritmo mesmo aqui então é isso galera fry hands espero que vocês tenham gostado deixa aquele like se inscreve se for inscrito valeu a todos e até a próxima e fui tchau 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 tchau